Vai, vai, para, 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 não, 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 para, para, avião, para, avião, não, 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 não. Pessoal, me sigam no Facebook porque esse vídeo foi gravado durante uma live que eu tava fazendo lá, então me sigam lá pra vocês não perderem as minhas jogadas ao vivo, beleza? E vamos explodir aqui o joinha porque esse vídeo tá com uma edição, ó, supimpa. Deixa o like, deixa o like. É a segunda vez, mano, na vida que eu vejo isso, não sei nada, não sei nada isso aqui, galera. Pra mim isso aqui é uma nave espacial, mano Caraca, mano, como que eu... Oxi, o que faz esse botão aqui? Não sei Caraca, dá pra mexer em tudo, mano Tem tanto botão aqui, mano Tem mais botão que o Boeing 737, velho Isso aqui parece uma calculadora científica, ó Quando eu ia na escola ainda, ó Igualzinho a minha calculadora científica, mano Depois eu vou testar o hidroavião, galera Antes eu vou tentar levantar voo com essa criança aqui, ó Caraca, mano Olha o avião aqui da American Airlines Cê é louco, mano O avião nervoso Ó Vamos tentar ligar esse avião aí Ele já veio ligado, na real Ó Aqui dá potência do avião, ó Ó Girei o freio, ó Já sumiu ali em cima, ó O aviso que o freio tava ligado Vamos levantar voo Vamos levantar voo Boing Boing, 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 boing Caraca, bicho Cadê a velocidade desse avião aqui, mano? O que eu tô? Cadê a velocidade? Quantos nós? Aqui? 120? 160? Ó, a gente tá subindo já sozinho, mano O bicho é tão brabo que sobe sozinho Ó Tá subindo, tá subindo Caraca, moleque Ó, subiu no galeão, ó Caraca, brother Aí sim Ah, no Rio é o Santos Dumont, né? Aquele aeroporto que fica Na água, né, gente? Ó Vamos ver se eu acertei o botão No trem de pouso, ó Que louco, brother Agora eu posso dizer que estamos com uma nave Saindo aqui do Rio De janeiro, né? Com destino, galera Com destino Não sei pra onde Onde o vento me levar, tô indo Toda vez que eu ando de avião, mano O avião decolou Passa ali uns minutinhos A gente já nota, tipo, a turbina A potência do avião já diminuindo, né? O avião tá Vuuu Depois Vuuu A primeira vez que eu andei de avião, mano Eu tive a sensação que Que o avião tava Tava caindo, tá ligado? Que o motor tinha Pifado Porque Eu não manjava nada Depois que eu fui saber que Né? Os aviões, eles diminuem a potência Pra economizar combustível Enfim Não é só diminuir Só economizar combustível, né? Deve ter outra coisa Mas eu não sei Nossa, o avião não para de subir, mané Esse aqui tá brabo Olha, mano Que isso Esse aqui tá brabíssimo Não para de subir Olha lá no fundo do galeão Que louco Acho que eu consegui estabilizar o avião, mano Acho que eu consegui É, consegui, ó Tá estabilizando o avião Tá subindo, na verdade Mas já consegui estabilizar ele de boa A galera tá falando Ele pão pousa em Santos Dumont Só que eu não sei, mano Como que eu faço pra marcar a rota ainda Tá ligado? E esse avião aqui é muito antigo É bem antigão, pelo visto Não tem aquele mapa Igual tinha naquele jato, por exemplo Ah, eu posso ir pro mapa do jogo Ó, vocês podem ver, ó Que eu saí aqui, ó Do galeão E tô indo em linha reta Tá ligado? Só que, pô Eu nunca fui pro Santos Dumont, mano Não sei onde que fica Aqui, ó, Santos Dumont fica pra cá, ó Nossa, ele fica coladinho com o galeão, mano Ó, tem um avião, galera Tem um Boeing 737 Que tá indo em sentido o Santos Dumont aqui, ó Que louco, velho Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma curvinha aqui, ó E vou lá pro Santos Dumont, mano Só vou tentar pousar lá no rio, amigos Caraca, velho Olha o pedal mexendo ali, ó Conforme eu mexo o pedal aqui no meu simulador Vai mexendo ali também Que da hora, velho Olha a paisagem, meus amigos Estamos voando aqui Na cidade Mais incrível do Brasil Ali, achei, ó Santos Dumont tá ali, ó Na água, moleque Tá ali, ó Olha a pista ali, gente Já sei, já sei Vou precisar ir aqui, galera, ó Vou ir na água Vou... É... Ir no mar Depois vou dar a volta Nossa, que louco Olha lá no fundo tá a pista, ó Lá, ó Acho que todo mundo entendeu O que eu vou fazer, né Eu vou ir aqui, ó Olha só o ponteiro do mouse, gente, ó Vem aqui pro mar Pra entrar certinho ali, ó Já vou até diminuir aqui, mano Tentar baixar já um pouquinho Galera, eu falei, pô, você tá muito alto Então deixa comigo, papai Nossa, velocidade máxima do avião 400 nós Tá maluco Vamos sentir o barulho de fora do avião Ó, tá sentindo até fumaça já, velho Vem que vem Aqui é piloto experiente 20 anos de curso Olha a curva... Essa aqui... Mano, tô fazendo a curvinha que eu sei mesmo Aí mandou a curvinha que sabe Ó, o Santos Dumont tá lá no fundo, ó Ali, ó Eu acho que tô muito rápido Tô muito rápido Atenção, senhores passageiros Por favor, volte aos seus assentos Afivele bem os cintos Pois estamos iniciando Ah, como que eles falam? A descida... Tentei falar aqui, mas não deu certo Pois estamos iniciando É... A descida para Pozo Exatamente Ai, meu amigo Qualquer coisa coloca a culpa no vento, né, mano Olha isso, mano Eu não consigo baixar o avião Ele não baixa, galera Eu devo ter apertado alguma coisa Ele não baixa, ó O manche já tá, ó No máximo, ó Eu vou precisar depois... Mano, eu vou precisar... Remeter o avião E vou... Tentar de novo, eu acho Caraca, mano Pera de falar inglês comigo, mano Tô no momento tenso aqui, mano Da aviação brasileira É, mas nem a pau, mano A pista já é curta Ih, rapaz Rapaz Tchau, Rio Eu vou tentar de novo, mano Vou tentar de novo Não deu certo Me ajudem, galera Agora a minha missão Vai ser pousar esse avião aqui Desliga o piloto automático Mano, não faço a mínima ideia Como que eu desligo o piloto automático Tá no zero a potência do avião Ele não para de subir, galera Ele não para de subir Hum... Pessoal Hum... Me fale aí Aonde que eu tiro o piloto automático do avião Essas meninas eu já teria morrido do coração Se estivesse no avião Mano, imagine eu, velho Vamos dar a volta aqui Nossa! Quase que bateu na... Nossa, velho Não brinca comigo Caraca, velho Agora quase que caiu na água, gente Meu Deus do céu Ó, 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 ó Os passageiros estão como, galera Em choque total, meu amigo Esse avião não pousa no Santos Dumont É isso que eu ia falar o Anderson O... O... É o Galeão que é o Internacional, né O avião da América A gente vai tentar A gente vai tentar fazer ele pousar, mano A pista tá lá, ó Não sei se eu vou chegar reto na pista, mano Por isso eu tô fazendo... Abrindo bastante aqui, ó Fazendo a curva A gente vai tentar chegar lá Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Aí, aí, aí pousou o que sabe Atenção, senhores passageiros Pode parar de rezar O nosso voo vai ser... Tranquilo, hein Vai, vai, vai Para, 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 para Para, aviãozinho Não, não, não Para, para, avião Para, avião Não, 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 não Não, não, não Volta a pista Vai, vai, vai Vai, decola, decola, decola Que isso, mano Rapaz, faltou pista, galera Falta a pista Fazer uma curvinha aqui, ó E vou lá para o Santos Dumont, mano Só vamos tentar pousar Lá no rio, amigos Nossa, moleque Foi quase, galera Foi quase Meu amigo Pô, fui direitinho, galera Só que faltou pista Aí, aí jogou o que sabe Mano, fui direitinho Só que, pô A pista é pequena, né, mano Para um avião desse Ou, 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 sei lá Eu tava muito rápido também Não sei Caraca, velho Faltou o reverso Mano, o que é o reverso, velho? Eu não sei, mano Eu sou o piloto mais louco do Brasil Tem uma galera que comenta Pô, Lipão Se é na vida real Você já tá morto Mas aí, bem que não é a vida real, né, mano Nem estou no avião Eu quase caguei nas calças Que aeroporto que é esse? Ah, eu cheguei Ah, eu cheguei agora, gente Cheguei agora no Galeão, gente Olha só, mano Já Mano, isso aqui é um sinal, gente Eu saí do Santos Dumont Sem rumo E agora do nada, mano Eu tô no Eu tô no Galeão Tá maluco? É lógico que eu vou pousar, mano Esse avião Sou muito profissa Confia, confia Vai ser até geladinho aqui, ó Confia, 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 confia Confia, confia no limpão Ó, ó, ó Ó Que isso Que isso Ó Caraca Aí jogou o que sabe, mano Aí jogou o que sabe Boa Ó Olha a turbina ali, gente Olha a turbina Caraca Aí, ó Agora foi bom, galera Agora foi bonito Agora foi bonito Vamos ver o replay aqui, gente Mano Acho que esse voo aqui Merece o replay Partiu Partiu Olha o replay Olha o replay Ó que fantástico Cé, louco Aí, mano Foi bonitinho Ó, de ladinho De ladinho Naquele jeito Ó Olha Aê Pegou um pouquinho da drama Mas faz parte Top, top E esse daqui, galera É o nosso pouso No Santos Dumont Ó Nem encostou no chão Não Agora, velho Vai chegar a melhor parte de todas Olha só Olha que beleza Olha que beleza Mano Jogou água Pra todo lado, velho Tá maluco Olha Fiquei de lado, mano Imagine só O pessoal que tá sentado no avião Tá maluco Tchau